Música Estamos de volta, estamos no ar novamente para mais um episódio do F1 Manager aqui com o nosso querido Fressato ele está com essa cara nada contente, nada feliz, porque Lando Norris vem com um histórico nada bom mas não vou falar muito aqui, porque a gente tem trabalho para mostrar, porque o Zeke Brown está no nosso pé a gente está aqui em Melbourne, já na Austrália já para o classificatório então vamos lá, vamos tentar chegar no Q2, porque a nossa esperança é chegar no Q2, os treinos livres foram aquela coisa de enganação novamente Ricardo até liderou duas vezes mas, só para deixar a torcida alegre, mas a gente sabe que o carro não é para isso tudo, mesmo correndo em casa, o Ricardo que não vem com histórico bom, sempre correndo na Austrália espero eu que dessa vez mude isso e consiga pontos espero que o Lando Norris também pontue, porque a gente está precisando mostrar resultado mas, Fressato você conversou com o Lando Norris o que você achou dele nos treinos livres, você acha que tem esperanças aí? é, ele parece que não está muito abalado, né Fernando, mas por via das dúvidas a gente chamou um psicólogo para falar com ele, para ver se estava tudo ok, porque a batida lá no fim da corrida em Jeddah não estava nos planos, né ele estava indo razoavelmente bem dentro do que ele apresentou no fim de semana lá na Arábia Saudita e acabou errando agora na Austrália a gente pretende pelo menos chegar nos pontos é, então vamos lá galera, vamos lá vamos começar vamos para o Q1 né, a gente está aqui, ó já nos preparativos é, ajustes estão aqui certo? o Fressato também acho que acredita não vai querer mexer em nada é isso aí então vamos embora vamos já direto lá para o começar o classificatório aqui na Austrália vamos lá atenção confirmar aqui pronto está na tela para a gente está aí na tela Q1 como dirá o nosso amigo o Fressato começou o Q1 o Fressato é complicado complicado vamos lá por enquanto eu vou tirar a gente aqui da tela para ter a tela encher aqui para o pessoal, né para o pessoal poder acompanhar melhor então prontinho agora a gente vai começar a brincadeira aqui enquanto isso o nosso querido Zeke Brown está de olho na gente vamos lá vamos até dar uma adiantada rapidinho o tempo aqui porque por enquanto nenhum carro foi para a pista vamos checar o rádio Ricardo Ricardo não escuta e já temos Ferrari pode liberar para pegar o vácuo da Ferrari pode liberar algum ajuste alguma coisa quantas voltas uma volta mesmo uma volta uma volta então pneu está macio mesmo então vamos embora vamos liberar o Lando Norris enquanto vários carros indo para a pista ali vamos acompanhar o Lando Norris passou a volta de aquecimento de pneu que é muito importante enquanto isso vamos dar uma olhada os carros que estão na pista já tem Albon Sainz Zoom Strom Mix Marks está saindo também acho que é o Pérez ali saindo também Pérez indo para a pista também já então isso a gente vai ficar atento ali no circuito ali de Melbourne que teve mudança só numa traçada né o Fressato teve teve umas pequenas mudanças né Fernandão tem que sempre estar esperto porque uma pequena mudança tem um grande traz grandes impactos na na configuração aerodinâmica do carro exatamente e exatamente onde está o Lando Norris que teve uma pequena mudança porque atrás ali ele teve uma mudança que tinha uma chicane ali eles tiraram né e logo a frente também foi modificada essa curva aí deixou essa curva um pouco mais larga e um pouco mais de velocidade o Fressato estou no seu comando para mudar aqui as coisas do Lando Norris eu não consigo ver o mapa ali Fernandão onde ele está está no final da pista já pode colocar para usar tudo então o Lando Norris vai abrir a sua volta vamos acompanhar o Lando Norris de carona all the up aqui no canal do Instante do Sport vamos lá Lando capricha aí que você está com espaço suficiente para o piloto da frente tem pouco arrasto aerodinâmico contorna as curvas com cuidado e se você está no último trecho da pista o estrofo fechou 1, 21 baixo só isso fecha 1, 18 Lando Norris fecha a sua volta agora vamos e vai abrir a sua volta agora vai abrir a sua volta agora ok Lando Norris está com o terceiro lugar para o ponto atrás de Bankshamarkes Ricardo ali. É atrapalhado, Daniel Ricciardo. Não é de volta. Não sei se é o Max Vestal, a Penil, se é o Pérez. Ricardo, já reclamou aqui no rádio. As duas McLaren vão sofrendo com pneus, com superaquecimento nos pneus. Valeu, Felipe. A mensagem está entendido. O Leonardo avisando que está em frente. A gente se lembra de usar o limitor na linha de pneus. Não, Ricardo, tem mais um carro na sua frente ali. É uma raça. Daniel Ricciardo vai fechar a sua volta. Um, vinte e um. Um, vinte e um. Não fez uma volta tão boa. Bem acima do seu companheiro de equipe, Lando Norris. Ô, Fernandão, vamos colocar no Norris. Ok, keep looking up the time. Vamos lá, configuração do... Vamos colocar um pneu médio pra ele. Olha só aí, hein. Certeza? Vamos tentar evitar esse superaquecimento. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Ele acertou, ele está com 80% de chance. Uma volta também? Uma volta também. Confirmando ali, Lando Norris vai de pneu médio aí na próxima sessão. Será que o pessoal está armando alguma estratégia diferente aí? Será que o Lando Norris andou melhor com o médio nos treinos? É, isso aí que você vai descobrir na próxima volta dele. É isso aí, nós vamos fazer testes. Aliás, nos treinos livres a gente já testou bastante, então agora... Exatamente, né? Ainda bem que o Zeke Brown não escutou essa. É. Testamos bastante. Pra chegar no ajuste foi uma luta, porque na Austrália eles não queriam nada com nada. Pelo menos o Norris. O Ricardo, sim. O Ricardo ficou bastante contente e deu umas respostas boas. Mas o Norris foi uma luta. Mas o tempo do Ricardo não foi bom, né? Foi o primeiro aí, foi atrapalhado no salvo volta. Pode liberar o Norris já, Fernandão. O André do Handler não. Sir Lewis Handler. Não esqueçam, você que está aqui no nosso canal, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, porque isso ajuda muito ao rendimento do canal. Principalmente a curtir, se você está assistindo, dê aquele likezinho pra gente, tá? E não esqueça, indique o canal pro seu amigo, porque aqui a gente tem jogos esportivos, games de esporte, a gente tem um debate esportivo, a gente fala sobre o Fórmula 1, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre futebol internacional, futebol nacional. Então tem muito conteúdo aqui no nosso canal, além da agenda também. Se você quiser acompanhar aqui nos nossos shots, tem todo dia a agenda do futebol também, tá? É além da nossa comunidade que sempre traz informações. E quem gosta do automobilismo, né, Fernandão? Sempre tem a agenda do automobilismo, das categorias Rally, categorias de turismo, categorias de fórmula, moto, GP, sempre tem a agenda do fim de semana pra trazer todos os horários, né? Exato. Esse final de semana não tem Fórmula 1, né? Você que está vendo essa live aqui no domingo, mas teve bastante outras categorias. se você quer saber como elas aconteceram, é só ir lá no nosso site, está aqui na descrição, tá? www.estante2sport.com.br Olha lá, Lando Norris já chegando ali pra começar a sua volta rápida ali, ó, pessoal. Isso aí, Max, quando faz... Vamos pra câmara do Lando Norris ali. Talvez a gente vai deixar a câmara ali de transmissão. O BRS aberto. Vamos ver o efeito dos pneus médios nesse carro da McLaren. Preçato. É verdade ou mentira que Lando Norris prometeu pra você que ele vai ganhar uma corrida esse ano? Ele prometeu, ele falou que a gente entregar as peças conforme a gente prometeu, Fernandão. No mínimo uma vitória ele traz pra nós. É, ano passado a McLaren venceu prova, né? Venceu com o Daniel Ricciardo no GP da Itália. Monza. Tradicional o GP de Monza, exatamente. Monza que, nas últimas três corridas, duas foram caóticas, né, Fernandão? Exato. Vencida pela Alfa Tauri, que não deixa de ser uma das equipes da casa, o Pierre Gasly. E no ano seguinte, depois daquela encontro entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, melhor pra dobradinha da McLaren, né? Que teve Ricciardo no segundo e o Norris em segundo. Se fosse, se o Verstappen estivesse na Ferrari, naquele ano, ele ia falar que teve uma cavalhada, né? Mas não, não estava, ele estava na Red Bull, então ele deu uma torada no Red Bull, naquele GP. Não melhorou o tempo. Não volta, mas não melhorou. Isso, pode conservar tudo, voltar pra cá. Por enquanto, seis minutos e por enquanto, as duas equipes. O Orlando Norris está em certo lugar e o Ricciardo ainda se medir, mas ainda falta Russell Magnussen e Bottas completar só voltas. E tem muita gente ainda pra melhorar a volta. Vamos lá, Norris, vem pra cá que nós vamos dar uma ajustada. Vamos dar uma olhada se algum deles, ó. Por isso que o Magnussen e Bottas estão fazendo as suas voltas. Aluncio fez uma volta muito horrível. Aluncio fez uma volta muito horrível. O Galito também. Enquanto isso, o Magnussen está ali e também teve dificuldade. Teve tráfico também. Aluncio pegou tráfico também. Botas também pegou tráfico. Então, por enquanto, o trem não está morto. Vai ser na última etapa ali, nas últimas minhas. Vai ser de um dos tempos. Aquela briga pra passar pro Q2, né, pessoal? Isso aí. Por enquanto, faltam cinco minutos ali pra cavalo. Os carros indo para os boxes. Vamos dar uma olhada ali. Dentada aqui no tempo. Vamos para o mapinha. Vamos preparar os carros para aquela volta final. O Ricardo vai colocar pneu novo. Já vai configurar um pneu novo ali. Lando Norris. Vamos colocar o pneu macio novo também. Novo também. Vamos lá. Colocando o novo também. Os dois ajustes pra uma volta. Os dois vão. Aí. Agora vamos lá. Faltando quatro minutos. Vamos adiantar um pouquinho o tempo aqui. Pra gente chegar naquele auge. Que é os minutos finais ali. Enquanto o Botas e o Magnussen vão levando o carro pra garagem. Atenção. Pode liberar o Norris, Fernandão. Pode liberar o Norris? Pode. O Norris vai com três minutos. Certeza? Certeza. O Norris tá sendo liberado. Vai assistir de camarote os outros carros. Norris vai saindo dos box. O Ricardo vai ficar ali. Norris, você está sozinho na pista. Vai ser o parque de diversões. Vai aquecendo os pneus. Vai fazer aquele zigue-zague tradicional. É. Só não aqueça muito, por favor, Norris. Na última volta, tivemos problemas com superaquecimento. Olha lá. O Ricardo também saindo ali. Com vários outros carros também. Vamos voltar pra câmera do Norris. O Norris vai chegando ali. Onde foi modificado o circuito. Onde foi modificado o circuito, né? Se tinha aquela chiqueira, depois mais uma chiqueira ali. Agora já não. Ele tem uma reta, praticamente uma reta curva ali. Que é, cai embaixo de 100%. Pode perceber a velocidade ali do Norris. Vamos ativar aqui. Pode olhar na velocidade do carro. O Norris vai chegando no setor final ali. Só aguardando o ok do Fressato pra acelerar. Tem carro saindo. Tem carro saindo. Não quero pegar muito tráfego. Vamos lá. Pode atacar, Fernanda. Lá vamos no Orlando Norris. Vamos conferir setor por setor do Orlando Norris ali. O Ricardo também na tela. Os dois na tela ali pra você ficar com o bom. Passa no primeiro setor ali. Não melhora, hein? O Orlando Norris não melhora no primeiro setor. Entrou novamente porque o primeiro está crescido ali. Vamos para o segundo setor do Orlando Norris. Melhora o segundo setor. Melhora o segundo setor. O Fressato já abre o sorriso aqui nos boxes. O último setor. O último setor. E um. O Ricardo já vem como melhor para o primeiro setor dele. O Orlando Norris vai fechar a volta. O Orlando Norris fechando a volta. O Orlando Norris melhor ali, ó. O Orlando Norris pode economizar seu pneu. Ótimo, ótimo, ótimo. O Orlando Norris. O Orlando Norris vai no segundo setor também. O Orlando Norris vai fechar o botão de volta. 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 Lembrando que o Ricardo foi atrapalhado, né, Fernandão, na primeira tentativa. O Ricardo passa a bandeira quadriculada. O Ricardo passa ali, termina ali, décimo, nono. Olha lá aí a esperança. O Ricardo Norris cai para o nono e décimo. Atenção, ainda falta a gente para fechar. Atenção, o Fressato está com mão gelada, suando. Décimo, décimo, primeiro, agora. Agora, só depende do álbum do Strong e do Vettel. O álbum vai fechar. O Vettel fechou, não melhorou? Ok, entendi. Strong fechou, não melhorou? Álbum fechou, não melhorou? Q2 para o Alex Martelar. É isso aí, passando. Para o Q2. Os dois pilotos passam para o Q2. Com Leclerc fechando como o melhor tempo. Por enquanto, Max Verstappen, Sainz Pérez, Hamilton, Russell, Bottas, Alonso, Ocon e Gasly. Foram os dez melhores, tá? Esses que brigam. O Lando Norris tem que melhorar duzentos, né? Duzentos milésimos, isso aí, Fernando. Milésimos de segundos ali para conseguir passar. O Ricardo quase um pouquinho dobro ali, quase quatrocentos ali para conseguir passar também. Mas vamos lá, sem demora. Vamos para o Q2 ali. Os dois carros ali prontos para o Q2. Vamos lá para o Q2 já. Não, vamos lá. Ah não, agora já é parque fechado. Já é parque fechado. Nós temos que explicar que as mudanças na configuração do carro são só no treino livre. A partir do momento das classificatórias, só pneu e combustível. E asa dianteira. Exatamente. Asa dianteira você ainda pode mexer para tentar fazer algum ajuste, né? Mas fora isso, mais nada. Ricardo vai pegar lá o seu pneuzinho que ele fez. Seu primeiro teste, né? Então, vai deixar ali programado para sair. Lando Norris vai usar qual pneu? Pode pôr o primeiro também, Fernando. Primeiro? Dois carros configurando. Enquanto isso, a gente vai dar aquela adiantadinha bonitinha. Vamos ficar esperto ali. A hora que a Ferrari sair, eu saio atrás. Daniel, o radio check? Sim, o radio é bom. É bom. As sessões devem começar agora. Enquanto o gasoline vai para a pista. Tem o vermelhinho ali. Tem o Bottas. Tem o Pérez ainda. Ainda estão indo. Ricardo ainda. Lembrando que o Q2 é mais curto, né? E tem o que tem. O Pérez ainda. O Pérez ainda. O Pérez ainda. O Pérez ainda. Nada das Ferraris. O Pérez está ansioso aqui, só esperando. Atenção. Vamos lá, Fernando. Vai sair exatamente atrás do Sáez. Vamos, turma. Saiu atrás do Sáez. Vamos ver se ele me dá um vácuo. Sáez, seja parceiro, Sáez. Nóris é teu amigo. Pode acelerar? Ainda não. Agora sim, Fernandão. Pode pôr tudo. Mando o Lando correr. Vai lá, Lando Nóris. Vai lá. Você vê, ó. Volta rapidinho ali dele. Vai completar ele sozinho. Completo após o sétimo tempo. Deu certo. Saiu atrás da Ferraria. Agora já vamos colocar o pneu novinho. Isso. Só pit stop mesmo, Fernandão. Melhor que o pneu novinho, ok, por favor? Melhor que o pneu novinho, velho. É o que não é uma boa notícia, né, Fernandão? Porque ele vai passar. Exatamente, ele vai passar. Lembrando que a gente briga ali com a Alfa Romeo ali, com a Alfa Sauri ali, com a Vaguinha ali. Alfa Romeo aí a gente fara o zoom, né, porque você bota geralmente ela lá em cima, né. Ah, já vai colocar o pneu já. É, só colocar o pneu e já sai de novo. Ferraria ali, entrando nos blocos. Pode liberar, Fernandão. Pode liberar? Pode. Vamos lá. Ricardo não pediu vácuo. Vamos lá. Lando Norris, promessa britânica. Contrato até 2025, Kama Claren. Já foi cotado em várias equipes, até na Mercedes. Ano que vem, ano que vem vai correr pro piacho. Exatamente. Aqui no nosso jogo, a gente não sabe se vai ficar com o Ricardo, se não vai ficar com o Lando Norris. A gente nem sabe se a gente vai continuar na Maquilada, se a gente não pode mentir. Exatamente, nós não sabemos nem se nosso destino é a Maquilada, enquanto mais dos pilotos. Dessa vez vai sair no tráfego. Pode pisar, Fernandão. O Lando Norris vai abrir a volta ali. Espera que não seja atrapalhado. Saímos ali. Pode pegar até um vácuo ali. Não, faz o melhor setor. O primeiro setor não é o melhor deles. Desde o começo dos treinos livres, eles pediam pra gente um carro que não fosse tão bom de reta, né, Fernandão? Exato. A gente atendeu, agora... Agora é com eles. É hora de retribuição. O Lando Norris não melhora, pega muito o tráfego do Lando Norris. Ok. Acho que o Lando Norris acabou sendo... Será que dá pra dar mais uma volta ainda? Não. Deixa, Fernandão. Levar pra tirar tudo, Fernandão. Quer tirar tudo? Vamos atrapalhar os outros. Vamos atrapalhar os amiguinhos. Ricardo melhora o primeiro setor. Vamos ficar de olho agora na câmera do Ricardo. O Ricardo está fora, está eliminado. Está indo a 5 quartos. Precisa melhorar muito a sua volta. E vem melhorando. Vem mostrando que pode tentar o que é o Q3. O Lando Norris já fez filhinha ali, Fernandão. O Lando Norris está fazendo filhinha ali. Será que o Lando Norris está tentando ajudar o Ricardo? Vem cá, Cristão. Olha lá, o Lando Norris está na linha de iluminação. O Ricardo vai fechar sua volta. E tem punição pro Norris. Ricardo fecha sua volta que desce um segundo. O Ricardo não passa nem o Lando Norris. É lamentável. É lamentável. Lamentável. Não podemos deixar... Não podemos deixar o acerto do carro nesse momento se escrape. Agora o Magnus. É só o Magnus. Vamos ver se o Magnus melhora. O Magnus também não melhora. Não, melhora, melhora. O Magnus melhora. Só a velhinha que vem. O Ricardo não passa. É, minha galera. Mais um treino que a gente é eliminado aqui no Q2. A gente não consegue colocar os carros no Q3. O telefone toca e a gente não atende. Exatamente. Eu nem olho o WhatsApp nesse momento. Nem quero olhar. Eu não quero olhar o WhatsApp, mas eu quero olhar a sua curtida. Não deixe de deixar a sua curtida aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal também. Isso aí. Vamos lá. Vamos para o Domingão. Meu querido... Chegou a hora do confronto. É o dia da corrida. A McLaren se saiu bem durante a classificatória. Maximizaram seu potencial e estão em uma boa posição para a corrida de hoje. Os resultados da AlphaTauri na classificatória foram dentro das metas estabelecidas para a equipe. Eles têm um ótimo potencial para alcançar um bom resultado hoje. Eles copiaram as peças da Red Bull. A gente já denunciou eles. Mas tem alguma chuva em se aproximando que podem complicar as coisas para as equipes mais adiante. Escolhas emocionantes. Aguardem as equipes e seus pilotos. Será que vai chover? Vamos ver o que acontece. Olha, Fernandão. Se chover no meio da corrida, é bom para nós. Exatamente. Quem sabe? Tempo parcialmente nublado, hein? Olha só o que promete essa prova, hein? E agora, você que é australiano, parcialmente nublado na Austrália é chuva ou é parcialmente nublado é aquele enganação de... Sabe que eu fiquei pouco tempo aqui na Austrália? Eu acho que vai ficar nublado. Para de enrolar. Mas pode chover. O que é isso, Ricardo? Tem que saber. Vou lá falar com o meu dinheiro. Olha lá. Olha a estratégia que a gente tem aqui, hein? Olha as estratégias, hein? É de se pensar aqui, hein? É de se pensar. Acho que eu vou de uma parada só. Vou começar com o duro. Vou fazer a loucura de começar com o duro. Quematizar o duro aqui. Colocar o médio no final e tentar fazer uma loucura. A regal dura está em volta 35. É. Vamos lá. Estou largando lá atrás mesmo. Vamos arriscar. E aí, Fressato? Landon, o que você quer fazer, Landon? O ajuste do carro, você já não fez certo, né? Agora, deixa comigo, então. Fernandão, vamos de... De estratégia... Deixa eu dar uma olhada na estratégia B. Não. Não, não, não. Pode voltar. Não gostei. Estratégia C ali também. Largar com o duro. Largar com o duro. E fazer ele aguentar 32 voltas. 33. Não, volta, Fernando. Volta que não vai dar certo também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá para tentar duas paradas. É, pode colocar uma parada mais cedo, Fernandão. Aí. Mas você vai... Não está lá onde eu está lá no final. Não, não tem problema. Isso aí está tudo sob controle. É, você pode economizar, né? Se você diminui o ritmo, você vai com o pneu tranquilo. Está tranquilo. Fica... Fica sossegado aí, Fernandão, que está tudo sob controle. Pode... Pode mandar. Então, vamos de... Ah, né? Está aqui, ó. Pronto. Vamos iniciar a corrida. Agora, aqui no canal do Estante do Esporte, grande GP da Austrália. Os pilotos estão alinhados no grid, sob um céu quase todo azul. E ali está Lando Norris. Está na segunda metade do pelotão. Então, vai ter que se esforçar muito para terminar no pódio. E logo atrás está Ricardo. Vai começar a corrida na metade final do grid. Então, vai precisar recuperar muito o terreno. Está chegando a hora! Pô, aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. No grande prêmio da Austrália. Começo, GP! Bom, Fernandão, põe lá para o Norris já ultrapassar essa galera. Pode pôr para ir para cima. Stay close. Cool. Ok, né? Nice work. Vamos, Norris. Você ganha isso aí. Ótimo, ultrapassagem. O Norris já ganha a posição do Ocon. Use o botão de overtake. Entendi. Olha lá. Começa movimentado sem nenhum incidente nas primeiras curvas. Vestapê assume a liderança com o Leclerc, Pérez, Sainz, Wilson, Fermenton, Botas, Gavizu e Lando Norris na décima posição. Ricardo décimo segundo. Correndo em casa, Daniel Ricciardo. O piloto da casa, o piloto que a torcida quer. Vencendo essa corrida. Lá vai Lando Norris. Foi para cima, hein? Lando Norris vai ganhar a posição. Lando Norris vai brigando com o boom. Lando Norris está bem agressivo. Ele está atacando com o pneu, está atacando com o velocidade, está atacando com o DRS. Vamos para cima do Gasly, Norris. Para cima do Gasly. Olha lá. Engenheiro virando a Norte expressão. Pede para atacar. Tem que ficar grudado no pelotão. Gruda no pelotão. Deixa eu ver a porcentagem de gasto de pneu logo aqui no gráfico. Por enquanto, volta dois ali vão abrir a terceira volta. Então, ele vai dar permissão daqui a pouco para abrir o DRS. DRS liberal. Beleza, Fernandão. Agora você pode tirar o ritmo um pouquinho do pneu. E também pedir para parar de pisar. Isso, pode pôr no quadrão. E normalizar o DRS. Ok. Agora ele vai usar o DRS para ficar gravado no quadrão. Continuar a velocidade ali. Terceira volta. Lando Norris vai brigando com o Gasly ali. O Dr. Ricardo vai se mantendo ali na 12ª posição. O Fernandão, o Norris está na zona de pontuação finalmente. Exatamente. Exatamente. Lando Norris, de novo, nós vamos ver a pontuação, pessoal. Mas dessa vez, será que ele se mantém até o final? Eis a pergunta que não quer se calar. Ele vai embutido no PR Gasly. Vamos lá, Norris. Você está fazendo uma boa corrida. Não se precipita. Vai na tranquilidade. Na hora que dá para abrir o DRS, você cola ali. O Gasly vai tentando pegar um ar limpo ali. Vai tentando escapar ali. Então, se o Ricardo vai deixando o Pini escapar, né? O Ricardo vai tentando fazer uma corrida de conservação de pneu. Olha, a Mercedes ficou para trás. Presta atenção que o Russell parece estar com dificuldades, Norris. Ok, continue looking after the time. Ok, understood. E você vai segurando a galera ali, hein? Vai segurando o Gasly, vai segurando o... Onde é que ele está, Fernandão? Fernandão? Oi? O que é que o Russell está? Consegue ver ele para nós? O que é que o Russell está? O pneu do Russell. O pneu do Russell. Só um momento. Vamos lá, vamos checar aqui. 90%. E ele está em mais uma posição. Pode colocar para o Norris atacar mais um pouco o pneu. E ultrapassar. É,逆to. Atação. E aí, vamos lá. Ok. E aí, por favor. Como é que está o RS dele ali, Fernandão? Ok, entendi. Pode passar para o neutro. E voltar o pneu para o médio, para o neutro. Está apertado, está apertado. E eu li, cara, uma briga sem fim ali. Encontrou que o Ricardo vai ficando em 16º lugar. Não deixa abrir, Norris. Vamos conferir. Ah, intervalos entre eles. E o seu boy voltando a ter ritmo de corrida. Vai para cima do Gaslin. Você vai vendo os dois brigarem ali. Vai deixando o Gaslin agora na frente do Norris. Enquanto isso, o Fon vai para cima do Lula ali. Fazendo dois passos e se chocam ali. Lando Norris tem que tomar muito cuidado, né? Lando Norris se chocou no Bahrein com o Vettel. E depois bateu sozinho no circuito de Gennar. Lando Norris, você vai vendo essa briga ali. E lá na frente você vê Charles Leclerc. Vestapen sai ali na briga. Sempre volados três. Lando só um brigando com botas, hein? Lando só um botas ali. Ex-companheiro de equipe brigando em posições. E voltamos ali para a briga principal. Vamos lá. Vamos lá. Fernando, vamos ver como é que está os status ali do Norris, do equipamento. É, pode mandar ele gastar combustível. Pode mandar ele usar um pouquinho mais de pneu, agressivar no pneu. E usar o RS de distribuir. Já começou a perder contato. Teve alguma coisa no terceiro setor ali. Bandeira varia no terceiro setor. Vamos ver. Olha lá o que aconteceu com o Verstappen. Estava liderando o Verstappen. Errou. Foi para a marinha linha, mas acho que acredito que eu já tenha voltado ali. Vamos ver se ele perdeu tantas posições. Olha a Red Bull. Conseguir dar a volta por cima? Veremos. O campeão mundial fritou o pneu, pessoal. É, tem que ir para o pneu. Aí eu fico na frente do Lúcio, olha. O Norris perdeu o RS. Pode pôr para neutro, então, Fernandão. Rechargem para ele, por favor. Comprado. Por enquanto, vamos lá. Norris desce um lugar ali brigando por pontos. Olha o Verstappen perdendo posição. Ganhou posição, perde posição. Está uma briga incrível com o Rússal ali. Vamos acompanhar essa briga um pouco mais de perto. Câmera ali no carro do Rússal. Olha a câmera no Norris ali que vai vendo a briga de camarote ali por enquanto. É, tem duas Alpines seguindo o Norris. Exatamente. O Con e o Alonso ali. O Alonso um pouco mais afastado, mas já vai se aproximando. Depois vem Magnus um pouco atrás. Sonoda, Mixmark e o Ricardo ali colado no Mixmark. Vou voltar ali para o pelotão principal ali. Como é que está ali o Norris? Vamos se aproximar na curva, se afastando na reta. Como estão os recursos do Norris, Fernandão? Pode tirar a aceleração dele. Do combustível. E salvar o fio de agora. Por favor, salvar o fio de agora. Sim, tudo bem. 10 voltas de 58 do GP da Austrália que você vem acompanhando aqui no canal do Instante do Esporte. Não esqueça de dar o like. Não esqueça de comentar. Você acha que essa corrida, o Lando Norris vai terminar na zona de pontuação? O Ricardo vai dar alguma... O Ricardo está tentando alguma estratégia diferente? É, meu caro. Comente aqui para você saber o que vai acontecer. Olha lá, o Lando Norris vai... Tendo aproximação do Ocon ali, a tentativa do Ocon, hein? O Gustavo está percebendo que o carro do Lando Norris não chega no Lando. Não vai ver o Lando Norris para aproximar. Vamos, Norris. Capricha, hein? Um ar limpo ali. Vamos ver que ele abriu ali um pouco. Vamos ver se passamos os pneus ali. Enquanto o Lando Norris vai... Como é que gastou o pneu agora nesse zapo ali? A diferença para o líder. 13 segundos ali, o Lando Norris vai no décimo lugar para o Sais, que é o líder da prova ali. Vamos acompanhar, vamos deixar aqui... Ah, intervalo entre eles. Olha lá, a briga está grande ali nesse pelotão. O Vestap já tentou passar o Urso, o Urso passou o Vestap, depois o Vestap passou de novo. Agora o Urso volta a passar o Vestap e continua essa briga aí. É, o Vestap é um sarpa se passar nessa corrida. É, exatamente. Depois daquela freada, o Vestap não consegue escapar desse pelotão. Não consegue abrir e voltar a brigar lá na frente, né? Será que a Ferrari não ganhará no GP da Austrália? Qual que é a sua aposta aí, Vestap? Eu acho que com essa distância e com esse trabalho que o Vestap está tendo, acho que vão levar sim. É, porque eu acho que aqui no F1 Manager, o Binotto não deve ser o chefe de equipe da Ferrari. É isso aí, deve ser outro chefe. Será que o Zé Cabral já está pensando em demitir a gente e colocar o Binotto? Olha, Fernandão, eu vi gente circulando aí pelos boxes, meio diferente. Mas eu falei para o Zé que são só três corridas, por favor. Exatamente, dê chance para a gente, dê chance para a gente, Zé Cabral. E você também, dê chance para a gente. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de dar o like também. E comentar, isso ajuda muito a gente. Ajude a gente, compartilhe essa live. Faça a gente chegar a mil seguidores. Enquanto isso, a gente vai chegando a 13 voltas e o Vestap vai passar o Rússio de novo. E o pneu do Norris ali deu uma sobrevida, ó, Fernandão. Deu, deu uma sobrevida. E o Rússio perdeu a posição para o Gasly também, né? E a mão troca, troca. Será que o Gasly vai servir como escudeiro do Vestap agora, para o Vestap escapar? E agora a filhinha está maior. E o Ricardo ultrapassei o segundo. Antes de mim, você não entende a 14ª posição. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Olha aí o replay. Essa envolveu o Daniel Ricardo. Olha lá, o Ricardo foi para cima da aça. Não precisou nem abrir para passar. É. Exatamente. Não significa ganhar mais posições. Não dá para desviar o olhar. O Ricardo ganhando posições ali. De volta à garagem, a equipe absolutamente... É, valeu, Ricardo. Foi bom, foi bom. É, mas fala que deu, Ricardo. Mantenha a estratégia, mantém a estratégia. Olha lá. O Norris vai sofrendo pressão agora das duas alpines, hein? Não se afasta do zoom para manter a asa aberta, mas vai tendo a pressão do copo que briga por pontos ali. Vamos dar nossas atenções todas ali por Orlando Norris, que vem brigando por pontos ali. Outro e seu Ricardo vai fazendo a sua corrida ali em décimo, quinto lugar, para perder a posição para o sonado adião. Eita, mãe! Olha lá, o sonado passou a ficar. E o pressão que vai vir nos carros ali fazendo zigue-zague e fica até nervoso no Orlando Norris fazendo isso. Vamos chegar... Os caras estão fazendo o que? Correndo? Correr para frente, não é para o lado, né? Quem corre de lado é o caranguejo, né? É isso aí. Vamos chegar na décima quinta volta ali, né? Lembrando que as palavradas devem começar na viésima ali, jogando na terceira, jogando no quarto. Fernandão, ali na reta, vamos fazer o Landinho gastar um pouquinho de combustível. Na reta de chegada. Ok. Você vai acompanhando ali, ó. A lógica está chegando. Acelerado é o Lando, Lando. Vamos ficar encorregando a nossa amiga Alpharmel do Ju. Mantém? Pode manter. Tá, meu nosso, então. E a McLaren com uma ótima ultrapassagem. Ela não tem ali para cima do zoom, mas o Ocon ainda continua na cola do Norris. O Russell vai sofrendo com o Gasly ali e o Verstappen também não consegue abrir, né? Incrivelmente o Verstappen não consegue abrir, né? Não consegue, não consegue abrir. Agora que ele deu uma diferencinha para o Gasly. O Gasly parando. Gasly parando, Bottas parando. Olha lá, começou as paradas. Alonso parando. Os primeiros carros devem ir para duas paradas. Para frente de duas paradas ali. Calma aí. E deu a ligação. Vamos parando. Bottas colocando o pneu. Perdão, pode colocar ali para atacar o pneu. E vamos chamar o Norris também nessa volta. Norris vai parar também, hein? Vai para o pneu duro. 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 Isso aí. Já vi, já vi, já vi o Norris, que é boxe, boxe. Confirma onde a boxe está lá. E o Carlos saiu do meio e não está muito ali. Estou perto. Sim, vamos lá. Não sei se a gente vai vendo o Carlos saiu do meio e com botas ali. Vai tentando para passar o boxe. O Norris vai tentando passar o zoom ali. A gente precisa chegar nos boxe. Já está chegando na curva ali que intercede a outra curva, apenas uma curva. Depois o cotovelo ali já vai indicar para os boxe. Vamos acompanhar na câmera ali. Olha lá, ele vai junto com o zoom. Será que vão tentar passar no boxe? Vamos lá, equipe. Capricha aí. Uma parada. Atenção, colocou o pneu. Ok, liberado. 2.5. Uma boa parada. Olha lá. Será que vai passar o zoom? Vai passar o zoom? Vai passar o zoom? Passa o zoom dos boxe. Boa, time. Vai colocar para gastar pneu, Encharnando. E o combustível pode já passar para o médio. Ricardo assume a 10ª posição. E agora o Norris está atrás do Tsunoda e do Mick Schumacher. Exatamente. O Gasly ficou para trás. Já vai chegar no pilotão ali. Gasly, Alonso, todos para trás. Então a McLaren fez um excelente trabalho, Fernandão. Exatamente. Um excelente trabalho. Parou um pouco antes do previsto, mas pode tentar levar o pneu até o final. Um pouco depois dos outros, um pouco antes do que era... Estava previsto, né? Mas dentro da janela, né? Já dentro da janela. Você vê o Ricardo ali se aproximando do Bottas. Fernandão, pode colocar o pneu ali só no agressivo. Você vê o Lando Norte tentando se aproximar. Vamos dar uma olhada na distância do Tsunoda. Está muito grande a distância do Tsunoda ali. Como se não é uma bela parada mesmo, né? Você vê ali que o Tsunoda está brigando com o Gasly ali, né? Enquanto isso, vamos ver os pilotos que ainda não paravam no Bottas ali. O companheiro Ricardo, né? O Rikussonar, que ultrapassou o Rikussonar. Olha só. Rikussonar também que não parou. O Magnusso, o Rikusson, o Verstappen e ali pra cima com o menino do espaço. Fernandão, pede pro Norris armazenar o RS. O Rikussonar acaba de ganhar uma posição. Então, Rikussonar, John. Sim, com certeza. Rikussonar, E aí grande disputa bom que o Ricardo segura os concorrentes que alguma hora ele chega e já abre o DRS exatamente vai chegando o nós ali vai tentar chegar mais lugar ali vai se aproximando como que tá a condição de dividindo ali o Alonso vindo também querendo pegar um barquinho e aí é isso aí Ricardo agora o foco ali porque briga por posições aí vai tentando se defender com sua moda ali também vai vendo o Mixon Mark ali na frente dele o Mixon Mark vai tentando vai tentando se aproximar ali do Bottas né passar ali o Bottas e os carros da frente ainda nada de parar hein nada de parar por enquanto eles com certeza estão indo para uma parada só para os outros que pararam um pouco antes talvez ali vão ter que fazer mais uma parada lá atrás o Noir já ficou o Noir tá perdendo não passa O Noir Alfa Romeo acabou de subir uma posição Oi 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 Pode mandar distribuir aí Fernandão e aí eu não consegui perder a posição de balonço e lá sai parando o líder ele vai parando ali eles também vai na pele não parou E aí é o primeiro dos líderes a parar mas essa parada ali e não tem essa briga né o gestapo ele vai brigando o Hamilton deu uma caída também rendimento do ano caiu o gestapo vai passar no exame do Olha a briga dos dois que brigaram pelo título faça Max e a gente volta lá e a gente vai passar de novo atenção dividiu curva e como sem espaço ali eu pedi mesmo setor 1 teve ali pneu fritando vamos ver quem fritou o pneu Ricardo olha lá o que aconteceu com o pneu Ricardo vamos acompanhar o Ricardo vinha ali não mostrou? não mostrou? o Ricardo parece que bateu o problema é a asa asa adianteira vai ter que trocar asa adianteira olha o Ricardo olha a zica da Austrália olha a zica da Austrália a zica da Austrália antecipando a janela de box é não, aí é complicar demais é complicar demais teve uma batida ali e o Nordic teve danos na asa traseira também no Ricardo o carro do Ricardo pode passar o RS do Norris para o neutro e ele pisar um pouco no combustível olha lá o Ricardo teve danos ali dano na asa dano na asa traseira a corrida do Ricardo novamente para o Ricardo a gente nem sabe o que aconteceu foi uma sequência de o NU a gente acaba não vendo o que aconteceu com o Ricardo o Tsunoda também com a asa totalmente danificada vai parando também Ricardo bem atrás do Tsunoda praticamente a corrida do Ricardo jogada fora ali tem que trocar a asa dianteira a McLaren ganha uma posição o Tsunoda passa o zoom ali até conferir o replay ali olha só e passou passou de passagem o Norris e a equipe ali decepcionada com o Daniel e o Ricardo o Ricardo que vinha numa tentativa tão interessante né mas agora vai por tudo ou nada o Ricardo agora é 3 segundos para o Norris até o Bottas olha só olha só olha a complicação do Norris ali os dois carros da Raza estão parados olha só porque eu falei tá indo o Magnussen o Magnussen é o primeiro a parar o Ocon também para já tá saindo Ocon o que aconteceu tá saindo ali o Ocon muito bem na corrida o Ocon deu uma deu uma estratégia perfeita então se o Ricardo vai brigando atrás vai acabar passando os carros estão na sua fim o Ocon tá indo para os boxes os sons tá indo para os boxes lamentável lamentável a corrida do Ricardo vamos concentrar as nossas atenções ali para o Lando Norris e a tentativa de pontos né isso aí Fernandão vamos tentar trazer os pontos para casa já que a estratégia do Ricardo foi avassaladora avassaladora não foi destruída com uma batida a estratégia dele era tentar levar o duro até o máximo possível de repente colocar o Maceio atacar ou até mesmo colocar o médio numa tentativa de só atacar também vinha para uma vinha para uma estratégia tentar não não tem que mandar economizar combustível ali nosso amigo Lando Norris olha a passagem de Alonso Fernandão Alonso passa de passagem foi uma bela ultrapassagem da Alpine está comprobando a suspensão também além da asa traseira está comprobando a suspensão a conta vai ficar cara depois dessa batida é a Austrália custando caro para McLaren que já não vem de um saldo muito bom da Arábia Saudita exato na Arábia Saudita foi o Norte que bateu construiu o carro do Lando e agora o Ricardo destruindo o carro dele na na Austrália ano passado o Ricardo ele bateu também na Austrália na largada então o Ricardo não conseguiu fazer uma grande prova em casa até agora prometia fazer uma estratégia diferente mas novamente prejudicado pela batida com o Sonoto eu já falei para os nossos engenheiros Fernando que nós temos que melhorar nosso sistema de IRS melhorando o último setor agora o pneu duro começa a surtir efeito 80% 80% ali fica bom mas tentando chegar no Magnusco voltando para a atenção para Lando Norte que está para cima de Mick Schumark Mick Schumark não parou ainda era para estar o Ricardo nesse exato momento era para estar o Ricardo nessa estratégia na briga com o Mick Schumark estava com o melhor pneu com o Mick Schumark era para estar brigando pela posição já pensando em uma estratégia de deixar o Norte passar segurar é isso aí olha lá Lando Norte passa Mick Schumark e já vai para cima do pneu e vai para cima do Bottas Bottas que está na batida será que o Bottas teve algum problema no carro depois do choque dos três aparentemente não ele estava rodando bem e vai abrir asa lá no Norte vai abrir asa e vem com tudo vem na tentativa para passar o Bottas ali assumir a posição e dá e dá para atacar o Ocom também porque não dá até para pisar um pouco quando ele já está com combustível não vai dar não vai dar esse combustível olha lá vai passar vai passar passou abriu asa agora sim pode pisar Fernandão pode gastar um combustível o Lando Norris passa volta o Lando Norris sublime foi impressionado pelo Joe aparentemente muito boa foi impressionado pelo Joe tem que ter mais uma parada ou não eu acredito que sim mas todo mundo acho que vai ter que parar viu Fernandão por isso que eu estou por isso que eu pedi para o Norris apertar o pneu para fazer mais uma parada olha lá já vai para cima do Ocom vai para cima do Ocom vai com tudo do Lando Norris não sei se vai abrir a asa será que já passa nessa volta aí abriu asa está distante ainda está um pouco distante o poder o poder do motor Renault exato vamos ver o poder do motor contra o motor Mercedes da Clara como é que está como é que está de combustível Norris ainda tem combustível para gastar vamos lá Norris está fazendo um excelente trabalho o Lando Norris ali vai vem vem que vem tentante na sétima posição já colou no Ocom o Ocom é uma diminuição do ritmo ali do Ocom será que ele está tentando preservar o pneu para chegar no final da prova ainda enfim sem asa é difícil olha lá fecha de novo o Norris fechou o Norris duas vezes ali mas o Norris é corajoso olha lá o Lando Norris agora é do lado agora ele agora a curvação do Ocom apertou o Ocom rodou o carro ali atrás rodou o carro ali atrás tivemos um carro que rodou ali e quem abriu asa foi o Ocom Fernando o Mix Schumacher rodou logo atrás ali a briga ali o Mix Schumacher rodou e o Ocom abriu asa abriu asa mas acabou perdendo o Alonso mas o Norris passou na faixa de DRS antes do Ocom exato setor 3 ali bandeira amarela no setor 3 vai ter que remar tudo de novo que juvenil Norris olha o que aconteceu com o Bottas quase que bate no Norris imagina quase que o Bottas bateu no Norris que situação é difícil né Fernando agora o Norris não abre asa porque o Ocom conseguiu abrir bastante exato fica tranquilo fica tranquilo vai ter que remar de novo vai ter que remar chegar no Ocom ali como é que ele está de energia ali Fernandão tem nada não é melhor nozenar então e vamos pôr o consumo o consumo de combustível para o médio olha lá o Alonso vai vai ultrapassar ainda abriu a asa vai passar tá Alonso ali agora fecha a porta era inevitável trabalhar tudo de novo Alvin acabou de avançar tá perdendo posição agora ele tá economizando energia né ah verdade verdade Alphacauri ganhou uma posição já tem um zoom ali colado tudo por causa de uma linha que não foi observado corretamente pelo Landinho exatamente agora todo mundo vai acumular de novo Fernandão o Alonso colou no Ocon o Alonso colou no Ocon e vai tentar passar o Ocon a briga de dentro de casa não se mete a colher e Alonso o Alonso passa o Ocon com isso o Gasly colou no Ocon com isso todo mundo colou de novo é isso aí como se a gente você vê que a tua estratégia não tem condição de ir pra cima deixa o outro passa e vai embalado pela asa agora Fernandão o que nós vamos fazer nós vamos colocar pra distribuir RS o Brasil o Brasil o Brasil o um pra cima ali o Brasil o Ocon também o do Alonso olha só os dois as duas as Alpines ali as Alpines sempre lado a lado mais complicado ali é perigoso essa briga interna olha lá pode passar pro neutro ali RS aí Fernandão isso Landinho vai na manha já remoi tudo que você precisava de novo tem que ter tranquilidade olha lá as duas Alpines brigando perigoso ali o Gasly vai tentar já sofre Fernandão que tensão que tensão Gasly vai na dividida Gasly é meu maluco agora de novo o Norris tem o Ocon na frente se o Ricardo vai fazendo aquela corrida sim mais objetiva nenhum vai ganhando quilometragem não espera um safety car né Fernandão exato safety car pode pode deixar o Ricardo novamente na corrida Fernandão como é que tá ali a energia do Norris o Brasil passou do Brasil e o o o o o chamar parando nos box não esqueçam você quer saber sobre notícias sobre o automobilismo sobre futebol agenda automobilismo agenda só seguir a gente nas redes sociais está aqui embaixo no link aqui embaixo clique siga a gente nas redes sociais por dentro de tudo que tá acontecendo novamente o Norris não consegue passar o Ocon né isso aí tá imunizando energia observando o que vai acontecer no setor no misto aí ele já chega na reta parece que o motor Renault tem mais potência que o motor aí tem Red Bull Power Train tem Renault tem Mercedes tem Ferrari tudo disfarçado Fernandão pode mandar o Norris dar uma pisada ali no combustível e distribuir ERS chegar bem pertinho das Alpini Orlando Norris vai tentando chegar ali de novo o Alonso passa o da Z ali olha lá o Gasly de novo vai tentar passar a ala vai passar né não vai ter como o Alonso não vai ter o que fazer por que é que o Norris tá em casa fechada é uma boa pergunta boa pergunta será que dá algum problema na alza eu vou perguntar ô Norris tá com problema no botão Fernandão vamos ver como que tá ali o consumo se tem energia é vamos colocar no neutro deixa pisar chega novamente chega novamente no rocão e vai sofrendo de novo ali atrás do rocão dessa vez o Lung se afastou um pouco acaba deixando um pouco o Norris escapar ali o Lung tá tentando amarzenar ali ó e ele cola ali né no setor final ele tava colando ali no Norris pra tentar algum bote na reta na reta dos boxers vamos ver o consultor do mundo vamos acompanhar o consumo do Kenner o Gasol também o Alonso ali o Gasly que pararam antes né junto com o Morris ali já tá fazendo o bote as duas autos também faltando 22 voltas para o final vai fazer uma parada no Fressop sim tudo nos planos só ver se não vai dar um safety car aí por perto da janela se não vamos olha lá o Morris fazendo o segundo setor mais rápido dele novamente a briga entre a opinião da Fattel ali como é que está de combustível Fernanda? o noticiário está quente na Fattel na vida real né agora devido ali podendo assumir o lugar porque o Carlton Herta parece que foi já cotado como carta fala do baralho está testando o Anton Herta também está testando o Alpine está testando o Rolfa Taude está testando o McLaren testa o Iles aproveita e testa o RBR também olha lá olha só a encrenca ali olha lá o Ando Norris vai tentar passar vai passar vai passar o Lopold como é que está de combustível ele vai tentar trocar aí vou contar um troco perdão como é que está o combustível do Norris tem bastante ainda foi uma bela ultrapassagem da Alpine uma briga bonita de ultrapassagem da Alpine normalmente vai a Alfa Romel se aproximando ali voltando 20 voltas para o final agora atenção aos pneus pneus é o foco agora será que vamos tentar levar esse pneu até o final faltando 20 voltas para o final enquanto isso a briga entre Davi e Alonso vai crescendo push now no fall O Ricardo vai tomar uma volta do líder dos cargos do Leclerc, né? Que situação do Ricardo, hein? Que situação do Ricardo? O Leclerc está com uma vantagem boa para o Sainz, né? Não se vê em risco. Sim, sim. E o Vestap já está em terceiro, né? Você vê, a gente estava falando do Vestap, e o Vestap já está em terceiro. Isso aí. Os cargos da Red Bull não gastam pneu, por isso. O segredo dessa Red Bull é não gastar pneu. Tem que pegar o combustível ali, Fernandão. Está perigoso ou não está? Está se montando o bolo com essa galera aí. Olá! Eu achei que tinha rodado na reta. Será que passa dois? Será que é um passadão? E o Zoom quase foi lá e... Nossa Senhora! Boa, Lando! E aqui nos box uma festa, hein, Fernandão? A festa inteira. Vamos ver de novo no replay ali. As alpines se fecharam. Aí, morenaço! Hoje tem churras. Ô, Fernandão. Agora é a janela de box para o Norris. Olha só, hein. É janelinha. E aí, a equipe como mora aqui? Mas atenção, o Fressato já chama atenção, né? Para a equipe, hein? Box, box. O Fressato vai chamar para os boxes. Vamos de pneu médio. Tem uma ceia aqui inteirinho. É médio, Fernandão. A estratégia que eu combinei com o Norris é médio. Médio. Médio, então, ele. Lando, o Norris vai para os boxes, hein? Pode colocar para pisar tudo ali o pneu, Fernandão. Gastar tudo que tem. Não, não, o RS, não. E aí, com a fé. Olha lá, o Lando Norris vai pisar. Excelente, Norris. Excelente. Mano, o Norris agora tem uma entrada de atalho ali. Tem uma Williams, ele atrapalhou. Tem um Latifi. O que o Latifi está fazendo aqui? Tira esse Latifi da minha frente. O Latifi atrapalhou a distância que o Norris estava atendo, hein? Olha só, hein. O Norris estava abriu. Abriu a distância para o Alonso e depois está atrapalhado pelo Latifi. Vamos lá. Atenção. Vamos ver se está tudo certo. É. Boa, timeiro. Pararam um pouco pior que na primeira, mas saiu bem. 2.6. Vai sair na frente do Magnussen. Tranquilo. Atrás do Bottas ali. Um carro rodou, hein? O carro rodou. Vamos confirmar quem rodou. Como é que está? Ele está gastando pneu como, Fernando? Bandeira amarela. Bandeira amarela. Vamos ver aqui, primeiro. O que aconteceu? As duas rodas brigando. E as duas rodas brigando na frente do Mick. O que é que chamaram que... Eita. Bateu, voltou. Olha só. Arrasada. Tem estipe perdida ali. Tem estipe arrasada ali, meio perdida. Olha o Ganty Steiner ali nervoso. Põe para só... Just be careful with this tire. Confere. Há quantos segundos o Bottas está na minha frente? Na minha frente do... Vamos checar a distância ali. Oito. Está tranquilo. Seis segundos. No ar, a pista só atua. Fique tranquilo. E olha lá. Gasly parando. Alonso parando. Zoom parando. Agora. Será que o Lando Norte vai passar? Atenção. Lando Norte vai chegando na reta. A gente vê a câmera ali. Vê? Alonso saindo. Lando Norte chegando. Lando Norte saindo. Olha lá. Lando Norte chegando. Vai chegar colado. Chega colado no Norte de novo. Chega colado. Vai chegar bem. Isso aí. Agora vai ter briga de novo. Todo mundo foi comigo. O Lando Norte parou. Eles pararam também. É. Copiaram a estratégia da grande McLaren. Agora é briga por pontos. Como é que está ali a energia do Norris, Fernando? O Lando Norte vai chegando. O Lando Norte vai ficar... O Lando é barata. O Lando. O Lando. O Lando. O Lando. O Lando. A boxe agora. A boxe acabou. A boxe está de cima ali. O Bottas parou, hein? O Bottas parou nos boxes ali. O Bottas parou. Agora o Landonor já está na linha. Passou, passou o Gasly. Passou o Gasly. Quanto está tirando o Bottas. Ai, ai, ai. Essa abertura de asa de novo, o Nord pelo amor de Deus. Fecha ali. Passa o Gasly. Passa o Gasly. Vem cá lá, não, o Bottas parou. Como assim. Ok, continue looking after the tire. Ok. Mais um carro rodou, hein? Mais um carro rodou ali, novamente. Vamos para o Fico quem foi que rodou. latife rodou e latife ele já querendo entregar seu emprego na unha oi 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 as praias do reino unido qual que a diferença que o norte está para o alonso fernanda nesse exato momento 1.7 1.7 Lembrando que o Ocon não for, né? Não, parou ainda Vamos lá, Gasly Gasly vai jogar, vai jogar É isso aí, cala, Manoel Estran Tranquilo Vamos ver se teve choque Vamos ver se teve choque ali Olha isso, tem um carro na Alfa Tauri envolvido Não, não teve nada não O Nori está meio maluco ali Falando que bateu A equipe está muito decepcionada com isso Tomara que isso não prejudique muito O Freestato está ali, só olhando Ah, meu Deus Agora o Noris abre a asa Mas não, vai para cima Como é que está a energia ali, Fernando? Só para analisar a hora que tem que abrir para cima Vai passar, vai passar Boa, Noris Isto, o Guri 13 votos para o final 13 votos Ganha uma posição Se eu comparar Você ganha mais uma posição O Funga se afastou bem O Funga se afastou muito bem O Funga está lá na frente Quase chegando na Enquanto isso, uma briga com o Gasly é grande Quando o Noris deu o rádio de fora da pista E o Gasly passou Os dois vão ficar trocando posição até quando? Tem que chegar Se chegar no Alonso É uma boa estratégia da troca de posições Exato Tem que Põe no gráfico ali de diferença de tempo, Fernandão Apesar do que eles estão se aproximando do Alonso 1.3 O Alonso vai se aproximando do Alonso Já estava em 20 Agora está em 17 Vai diminuindo Atenção Muita tensão ali E não esqueçam Não esqueçam de dar aquele like Não esqueçam de compartilhar Essa live Porque aqui você vê o GP na íntegra Você vê tudo o que acontece Então aqui é o canal para você ver O Fórmula 1 Manager Como fosse a vida real Então você vê acompanhando Vamos lá Vamos lá Você vê acompanhando Ultrapassagem Troca de pneu Tudo aqui Olha lá Por fora Por fora Por fora 1.3 Agora o Gavi vai tentando Trocar 47 voltas 11 para o final 11 para o final 11 para o final 11 para o final Para garantir os primeiros pontos Da McLaren Olha lá O Gavi vai passar de novo Passadão Olha lá Alva Dauri conquista uma posição Passa de novo Vamos chegando Olha o Gasly Gasly chegou no Alonso Gasly chegou no Alonso Já chegou no Alonso Portanto isso para nós Fernandão Será que vão ter briga Até a oitava posição ali? É importante para o Alonso Isso aí É importante para o Alonso O Alonso não abre asa O Gasly abre O Norris abre E vamos ter trenzinho Trenzinho ali Trenzinho ali Trenzinho de novo Alonso Olha lá Olha lá O Gasly já passou Alonso Já passou E o Norris O Norris não abriu a asa De novo Fernandão O Norris não abriu de novo A asa Está esquecendo de abrir a asa O nosso queridíssimo Morenão Da Praias Britânicas Está com algum problema ali Porque nunca está abrindo asa Ali na reta Vamos lá Norris Concentração Faltando nove voltas para o final Nove voltas para o final A briga para o outro A briga para a função Lembre-se o que a psicóloga disse O leite Que você compra hoje Depende do seu desempenho Na pista Olha lá Alonso vai tentar Dar o troco no Gasly O Gasly vai Vai embutido Olha lá Asa fechada Vai passar os dois Vai passar os dois Será 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 Fressato Olha lá Quase Fernando Quase E ainda tem no finalzinho Pode tentar no final Vai tentar Vai tentar Jogou o carro Boa Norris Agora Gasly por fora Vai dividir a curva Por fora Não Tem de comentar O Norris Passa ali os dois Só para o oito Voltar na posição Oito Voltas Por final Oito Voltas Por final Oito Voltas Por final Oito Oitava Posição E essa E essa é a briga Do momento Agora tem que ver Se não perde as duas Posição de novo Enquanto isso O Leclerc abriu bem Para o Sainz E o Pérez Vai tentando abrir Para o Vestapen E agora Não tem asa Fernando Não tem asa Agora complicou Não tem asa Não tem DRS Só que o Alonso Vem para cima do Gasly Vai tentar no motor Para o Mercedes Vai tentar parar No motor Mercedes Olha lá Não conseguiram na reta Vamos para o Mio E o Norris Defendeu bem a posição O Norris Deixou aberto Deixou aberto É Para uma posição Melhor que duas Né Fernando Não Não tem problema Norris Fica aí Tranquilo Consciente do teu trabalho Fica tranquilo Faz mira no Gasly Peço o Alonso Atrás de você Concentra no Gasly Olha lá Vai tentar o Gasly de novo Vai tentar passar o Gasly ali de novo Gasly fecha por fora O Norris vai tentar jogar Jogou a Gasly na grama Vai sair embutido Olha lá Divideu a corva ali Conseguiu o vácuo O Norris não abriu a asa O Norris passou O Norris não está abrindo a asa Dentro da reta É Está esquecendo Ele só abre 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 no segundo trecho Mas por enquanto Faltando seis voltas Para o final O nosso sistema Está meio bugado Porque aparece Aparece que Tem quase um segundo De diferença Para o Gasly Mas estão em Mesmo pilotos Fernando Oi Ali o sistema Está meio bugado Porque aparece Que a diferença Para o Gasly É quase de um segundo E eles estão todos Enfileirados Exato 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 Você vê ali Olha lá Mas ele vai para cima Do Alonso Abriu Agora ele lembrou de abrir a asa Fernandão Agora ele abriu Abriu e vai passar o Alonso Não passa o Alonso Não estou passadão Não passou o Alonso Agora vai tentar Passar o Alonso agora Faltam pouquíssimas voltas Exato O piloto do dia É quem? Lando Norris? O piloto do dia É o Ocon Que está fazendo milagre Com o pneu ali Fernandão Você Você que está Vendo a gente Aqui nesse exato momento Deixa aqui Quem foi o piloto Do dia Para você Nesse dia Que da Austrália Deixe nos comentários Nos ajudes Deixe o like Compartilhe O like Vale para o seu amigo Se inscrever também No nosso canal E também não esqueça Quer notícia Conto mesmo Quer agenda É só ir Nas nossas redes sociais Ou visitar o nosso site Tantidosport.com Tudo bem O que é isso? Gasly Alonso E Norris Vão brigando Pela oitava Posição Faltando Agora Ainda cinco voltas Eles vão abrir A volta Cinquenta e quatro Isso vai faltar quatro E o Alonso Vai para cima Do Gasly Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Vamos sempre concentrar Atacar Com o pneu Não esqueça de abrir a asa Norris Vai para cima Do Alonso Ali Se abrir a asa Passa Se abrir a asa Passa Esse cara Passa Desonando Ali Na briga Pela décima Quinta Posição Olha lá Abriu a asa Voltou Cinco voltas Passa Fernando Alonso Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Oitava posição Novamente Agora tem Agora Retarda a talha Retarda a talha Ajuda Lá 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 vem o Alonso Lá vem o Alonso Lá vem o Alonso Lá vem o rei da Astúria Ali Lá vem o Alonso Abre asa, hein? Abre asa. Abre asa, hein, Norris? Pelo amor de Deus. Não esquece de abrir asa. Vai colocar o Stron no meio dos dois. O Stron dá uma pressionada ali no Norris. Sonando a passo de carga. Olha lá. Agora conseguiu colocar o... Aí, é uma boa, hein? Colocar o Stron ali no meio. Mas o Stron já abriu ali. Já deixou fácil pro Alonso ali. O Alonso vai pra cima. Quatro voltas. Quatro voltas, Firesato. Quatro voltas. Quatro voltas pro nosso Landinho. Vamos, Lendor. Já vai, Fernando Alonso. Vai passar, hein? Vai passar, Fernando Alonso. Vai passar, Fernando Alonso. Passa, Fernando Alonso. Norris vai tentar o troco. Norris vai tentar o troco. O Alonso passa. Agora... A ultrapassagem da Alpine. Gasly também vem atrás. Agora todos os três ali na briga. Norris vai pra cima. Norris falando que o pneu tá aquecido. Mas vai pra cima, Alonso. O Tresato tá lá. Só vem no pneu. Vem no Tresato. Será que o Tresato vai mandar atacar? Será que o Tresato vai manter o pneu assim? Vamos fazendo ponta aqui, Fernando Alonso. Pontas e mais contas no Tresato. Quanto isso... Norris abre a asa. Vai pra cima do Alonso. Vai passar. Vai passar de passagem. Volta um trem em volta. Volta cinquenta e três ali. Ó, tchau. Porque o líder já tem a volta aberta ali. E vamos chegando nos retardo-atários, Fernando. Tem Vettel. Tem algo na frente. Vai chegando no Vettel. Vettel é problema. Vettel é problema. Vettel é problema. Cuidado com o Vettel, Norris. Enquanto isso, o Leclerc abre a volta cinquenta e sete ali. Alonso vai tá funcionando. Alonso vai abrir a asa, hein? Alonso vai abrir a asa, hein? Olha lá. Alonso vai tentar... Ignorar... Vai pra cima do Vettel. Vai pra cima do Vettel. Vai pra cima do Vettel. Vai pra cima do Vettel pra tentar abrir a asa, né? Pra escapar do Alonso. Porque o Alonso vai abrir a asa, hein? O Alonso vai abrir a asa, hein? Alonso abriu a asa, vai passar. O Alonso abre a asa ali. Complica ali. Cai pra... Cai pra mão, Alonso. Vai bater um quê que você bateu, cara? Não bateu nada. Você tá ficando louco, Norris. Olha lá. Gasly vai passar. Passa, Gasly, de novo. Ixi. Última volta para o Leclerc. Será que o Fressalto vai mandar atacar agora? Ah, o Patauro ganhou uma posição. Será que o Fressalto vai mandar atacar? Atenção. Pode atacar o pneu e distribuir o RS ali, Fernandão. Vamos com tudo. Stay close. E é, confesso. Vai com tudo. Agora é tudo a nada. Já vai. Vai com o Gabri. Vai por fora. Gasly fecha a porta. Gasly, agora tem Vettel. Não tem problema que a bateria acabou. Faz o que dá. Tá com tudo a nada ali. Lando Norris vai tentar. Última volta para eles. Lando Norris vai tentar. Por fora. Gasly vai para cima. Gasly vai para cima do almoço. Lando Norris por fora. Lando Norris vai por dentro. Agora favorece Lando. Vamos, Lando. Vamos, Lando. Lando Norris vai para cima do almoço. Vai para cima do almoço. Lando Norris vence a prova. Sainz passa em segundo. Pérez vai passar em terceiro. E a McLaren com uma ótima ultrapassagem. Vai para cima do almoço, Norris. Vai para cima do almoço. Vai para cima do almoço. Vai para cima do almoço. Pérez não pode. Vê se está para o quarto. Se concentra no almoço. Emerson vai fechar em quinto. Se concentra no almoço. E a briga pela luta. Uma posição é grande. Almoço não abre a asa. Concentra no almoço. O almoço abriu a asa porque tem uma... O Williams ali na frente. Agora o Williams segurou o almoço. Concentra no almoço. Norris. Se concentra no almoço. Se concentra no almoço, Norris. Se concentra no almoço. Se concentra no almoço. Se concentra no almoço. Vai passar. Vai passar, Lando Norris. Passa em novo, Lando Norris. Marca dois pontos. Boa, Norris. Lando Norris. bom trabalho você foi o P9 excelente corrida um belo trabalho de Lando bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho ponto, ponto, ponto aí, Ozeque deixa eu mandar um áudio aqui pro Zeque Zeque, dois pontos dois pontos o Ricardo, pessoal o Ricardo teve um problema aqui foi atrabalhado por outra equipe, mas já vamos acionar a FIA é, agora é Imola uma competição feroz agora é um dos tempos dos automobilistas só dar uma olhada ali no resultado final aqui antes de terminar esse capítulo ali do GP da Austrália Leclerc vence a prova sai ao segundo Pérez o terceiro, Pérez sobe e não pode ali Max Verstappen depois daquela fritada de pneu ainda chegou em quarto Lewis Hamilton mantém a Mercedes chegando ali sempre na quinta e sexta posição com o Rússio Ocon, uma bela corrida do Ocon Ocon fez uma bela corrida foi o que mais ganhou em posição sete posições é isso aí o Lando virou umas voltas rápidas ali ó, Fernandão ele virou virou mais rápido até que o quinto colocado então exato, eles estavam virando muito rápido estavam virando muito rápido ali os dois carros ali o Fernando Alonso ainda deu aquela escapada aí no final teve aquela olhinha que poderia ter atrapalhado mas foi tranquilo e o Ricardo ali terminando na décima sexta posição depois de bater um lamentável incidente do Ricardo você vê o Lando Norris sobe seis posições no campeonato somando dois pontos empatando com o Gasly passando até o próprio Gasly ficando atrás do Guazun o chinês com três pontos já aí depois vem uma soma maior que os carros da Opini a Opini já vem bem ali vai complicando a vida da McLaren para tentar chegar ali na quinta posição na quarta posição ali na quinta também já é meio complicado são 15 pontos de diferença a oferecer 15 pontos isso aí mas nós temos lembre-se que nós temos nosso centro de desenvolvimento Fernando mas temos muitas coisas ainda por vir exatamente Ferrari na liderança Redbon seguindo a Ferrari a Mercedes na terceira posição ali depois vem a Opini agora nos pilotos Leclerc Max Lestop Sainz Pérez Luiz Hamilton esses são os cinco primeiros pilotos e assim a gente encerra esse capítulo do GP da Austrália e aguardem aí que vem mais aí na próxima semana já vem o GP de Imola e será que teremos ponto de novo? Eis a questão porque Imola é um circuito complicado e geralmente tem que certificar será? Vamos lá até o próximo capítulo galera é isso aí falou Tchau Tchau Tchau